E aí, tudo em Riba? Aqui é Matheus Menezes, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou estar ensinando a vocês como criar uma luz emissiva aqui no Blender. Para você que deseja ingressar na carreira de design não sabe como, te apresento o e-book Uma Luz para o Design. Nele contém dicas valiosas sobre criatividade, softwares, portfólio e muito mais. São mais de 80 páginas de puro conhecimento. Então não perca tempo, adquira já o seu, o link está na descrição desse vídeo. Então vamos lá, né? Eu criei aqui uma cena básica, como se fosse um postezinho, com uma bola em cima para a gente simular como se fosse uma lâmpada, certo? O que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai selecionar essa lâmpada, ok? Coloca aqui no modo render. Normalmente, aqui no Blender, ele não vem todo preto, ele vem assim cinza. Se ele tiver cinza, você vai vir aqui nessa opção de tecido, esse mapa do mundozinho aqui e vai colocar preto, certo? Que dá para a gente visualizar melhor. Então o primeiro passo, a gente vai clicar na bolinha, vai vir aqui nas opções de material e dar o meu. Vamos renomear aqui para Lamp. Então a gente vai vir aqui agora em, onde tem Surface, vai clicar aqui nesse bolinho verde e vai selecionar Emission, certo? Ou seja, de ver que já começa a acontecer alguma coisa aqui. Só que claramente ainda não está aparecendo com a Europa, né? A gente vai melhorar isso aqui bastante. O que é que a gente vai fazer primeiro? Com a bolinha selecionada, a gente vai aumentar um pouco aqui a força dele. Vou botar mais ou menos 5, certo? Ainda não mudou nada, né? Então a gente vai vir aqui nas opções de render e ativar Doom. E o ambiente ocluso, certo? Ainda não está acontecendo nada porque ainda está fraca a luz. Então a gente vai voltar nas opções de material e vai aumentar um pouquinho. E você percebe que já vai começando a aparecer alguma coisa. Tranquilo? Bem, basicamente a gente já tem a lâmpada aqui, né? Só que ela não está emitindo luz nos outros objetos, nem no chão, nem no poste. Então o que é que a gente vai fazer? Eu costumo fazer meio que uma gambiarra aqui no Eevee, certo? Eu coloco uma lâmpada aqui no lugar, uma luzinha de lâmpada. E essa luz vai emitir força aqui, tanto nos objetos, tanto no poste, quanto no chão. Esse é o problema do Eevee, ele ainda não consegue por ele só fazer isso. Ele vai ter que fazer essa pequena gambiarra. Então como é que a gente faz? A gente vai apertar Shift A, vai vir aqui em Light, Point. E já criou uma lâmpada aqui embaixo, né? Então a gente vai apertar a tecla 1, para ficar na visualização do frontal do objeto, apertar a tecla G e em seguida Z. O que é que essas teclas de atalho fazem? A gente vai apertar a tecla G, que é Grab, vai ser a tecla de mover aqui no blender, certo? A tecla de atalho. E o Z é porque você vai mover no eixo Z, que é esse eixozinho azul que está aqui. Aqui na cena do lado, você já consegue só colocar a lâmpada, você já vê que ele consegue refletir aqui. Então já está ficando bem legal. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma melhorada nisso. E a gente vai vir aqui na opção de render novamente e ativar Screen Space Reflection. Aí ele já dá uma pequena melhorada aqui, tá vendo? E vamos fazer só mais uma coisinha agora para ficar bem mais legal isso aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai apertar Shift A novamente. Shift A, não esqueça dessa tecla. E vai adicionar aqui Light Pro, eu gosto de colocar esse Reflection Coupe Map primeiro. Quando a gente colocar ele, vai aparecer isso aqui, certo? Você ajusta para ele ficar certinho aqui. Se você quiser escalonar ele, aperta a tecla S, escalona. Dá Enter para aplicar. O G, que é o que eu mostrei a vocês, certo? Pronto. Aplicado isso aqui, a gente vai vir aqui em na opção de render novamente. Indirect Light. E dá um Bake Coupe Map Only. Olha o que vai acontecer. Já deu uma melhorada aqui, só que ainda não está bom, né? Então a gente vai fazer só mais uma configuração aqui para ficar mais legal ainda. Shift A novamente. Light Probe. Irradiance Volume. Então você vai clicar nele. E já vai aparecer esse quadradinho. Então você vai ajustar ele, para que fique cobrindo a cena toda. Ou só o posto. Então, G, Z. Ele foi para cima, certo? G de gato. Não esqueça. Então apertar S e escalonar ele. Pronto. A minha aqui já está bom. E vamos dar um Bake. Só que esse Bake agora é Bake Indirect Light. Quando você clicar aqui, você vai ver o que vai acontecer. Eu posso aumentar também a força da minha luz também. Para ele ficar melhor ainda. Você vem aqui, clica na luzinha, vem nessa lâmpada aqui do lado e aumenta S50, por exemplo. Eu vou botar 100. Vou botar 100. Pronto. Volta lá e dá o Bake em novamente. Em dois Bakes. Pronto, pessoal. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Para ajudar o nosso canal a crescer e continuar produzindo conteúdo para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima.